Vamos aplaudi-lo com muita alegria no coração Tem resposta pra você nesse dia Palma na mão Declare Levantarei meus olhos Bem alto Bem alto e para os montes Levantarei meus olhos Bem alto e para os montes A buscar A buscar Resposta do alto De onde vem Sempre o socorro Pra mim Declare pra mim Pra mim Cante Meu socorro É do Senhor E a resposta Vem do Senhor E a esperança Está Em ti Em ti Senhor Que tudo Criou E é que me guarda Fui sempre Fui sempre Estou seguro Em ti Meu socorro Vem Meu socorro Vem Do Senhor E a resposta Vem Do Senhor Minha esperança Minha esperança Está Minha esperança Em ti Senhor Que tudo Criou E é que me guarda Fui sempre Estou seguro Em ti Fala irmão Ele é que o teu socorro Vem do Senhor Todo esse peso Está saindo do seu corpo Agora Aquele que Está te incomodando Há muito tempo E tem feito Você até Não orar Buscar a Deus Receba a tua resposta Tua vitória Agora em nome de Jesus Diga a glória a Deus Cante com fé Levantarei O que? Bem alto Bem alto e para os montes Levantarei meus olhos Bem alto e para os montes A buscar A buscar O quê? Resposta do alto De onde vem Sempre o socorro Para mim Para mim Declare Meu socorro vem E a resposta Ela está chegando Que nem o nome de Jesus Minha esperança está Em ti, Senhor Que tudo criou E é que me guarda Pois sempre estou seguro Em ti Meu socorro vem Meu socorro vem Fim do Senhor E a resposta vem Minha esperança Minha esperança está Em ti, Senhor E tudo o que ou É que me guarda Pois sempre Declaro com fé Vem do Senhor 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 Diga graças a Deus Vamos aplaudir bem forte O teu socorro O teu socorro está chegando Faz forte Que é pra Jesus Dá uma glória bem forte Tchau 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 Tchau